E aí galera, tudo bem? Aqui o Hatchot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface, vamos jogar aqui um Coop Pro. E nesse vídeo eu vou pegar a fita da M14 Crazy Horse Gold. A fita gold da M14, essa que é a prima da MK14, né? Ela mata normalmente os bots com um tiro só, então vai ficar facinho. Tá aí, ó, linda, né? Linda! Bonita, cara. Eu curti ela, achei a arma forte, bonita. Uma semi-automática aí, de Warbox, de Warcash. Então vamos falar um pouquinho sobre os desafios no Warface nesse vídeo, né? Eu já toquei em tanto assunto do jogo, sobre o desempenho do jogo, sobre a comunidade. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os desafios no Warface. Vocês acham que os desafios, fitas, marcas, insígnias, são importantes no jogo? São interessantes, vocês focam? Eu sei que tem algumas pessoas que focam em desafio. Tem outras que focam em diversão. Eu tento conciliar os dois, entendeu? Concilio o desafio com a diversão. Eu tô bolado que tem sequebesia aqui, ó. Escudeiro, ó. Corre. Corre. O bagulho fica sério aqui, mano. Deu ruim 3 PC. Ixi, matei um amiguinho. Foi mal. Foi mal. Cê que tava vivo, CKB, tu viu? Cê é louco. Acho que eu vou deixar os caras aí na frente e eu vou ficar só matando, meu irmão. Aqui é perigoso. Brota do nada. Ó. Os bots andam ainda. Queria saber de vocês se os desafios no Warface motivam vocês a jogar. Tomar cuidado pra não matar os amiguinhos. Caralho tá chorando de fundo, hein? Deve tá com fome. Vou ficar daqui e eu vou matando os bots e falando com vocês. Cara, eu queria muito que o Warface tivesse desafios, assim, em movimento, cara. Tipo uma gif animada, sabe? Tipo o BO3. O BO3 tem uns desafios em movimento muito da hora. Muito da hora mesmo. Sniper aqui é bom pra ficar assim. Só no... Na ajuda. Dá pra levar geral aqui, ó. Eu não sei. Depois dessa atualização aí, essa arma tá meio torta, véi. Não. Na verdade, ela já veio meio torta, né? Mas tô falando que as snipers estão meio torta, sei lá. Tem que ficar muito parado pra eu tire reto. Agora eu errei mesmo. Vocês acham que seria legal desafios em movimento? Errou! Agora eu te pego. Eu já dei muita sugestão antigamente pra Lug. Repassar pra Crytek. Desafios pras meninas. Desafios exclusivos pro pessoal do competitivo. Que ia ser muito da hora, sabe? Ter um campeonato. E o cara recebeu uma fita ou um desafio do competitivo, né? Tipo, eu participei do competitivo do Office. Eu ganhei competitivo. Tipo, os desafios assim. No americano eu já mostrei uma gameplay, um tempo atrás. Que tem uma fita de uma liga, cara. Uma fita bonita, dourada. Que na época nem tinha arma gold. Ou já tinha arma gold, mas não era como hoje em dia. E aí, cara, muito bonita pra quem participa do competitivo. Eu não sei se é quem ganha, né? Mas eu acho que é quem participa. Tinha que ter isso no BR, entendeu? Pelo menos pro pessoal do competitivo. Eu acho que pras meninas também. Tem muita menina que joga o Warface. Eu sei que tem um desafio lá da pistola rosa, né? Mas tô falando específico pras meninas, entendeu? Uma fita de menina mesmo. Que as meninas gostem de usar. Entendeu? Como tem muita fita... Mas... Eita! Calma. Hoje é o dia do 3PC. Como tem muita fita, vamos dizer assim, masculina, né? Não é essa palavra que eu queria usar. Mas... Mas... Masculinizada, né? Uma fita mais feminina pras meninas. Eu acho que ia ser da hora. Uma fita rosa, sei lá. Não sei. As meninas talvez... É... Fariam parte, né? Do desenvolvimento dessa fita, desse desafio. Pode ser uma marca ou um insígnio. Mas acho que tem pouco. E tem bastante menina que joga o game, entendeu? Ou uma arma... Agora a gente tem arma rosa, né? Mas... Não necessariamente tem que ser rosa, né? Porque nem toda menina gosta de rosa. Não sei se vocês me entenderam, né? Uma parada mais focada no público feminino. E também desafios em movimento, cara. Eu queria muito desafios de camuflagens... Em movimento. Tipo as armas magma. Só que mais movimento, entendeu? Tipo um líquido dentro da arma. Que nem um COD faz, né? É muito, muito da hora. É claro que a gente tem que pensar na parte de performance, né? Quanto mais coisa na tela se movimentando... Mais pesado, mais complicado pro Warface. Que não é um jogo que não é muito otimizado. Aí ninguém vai me dar pezinho aqui mesmo. Vou matar o artireiro. Artireiro brindado. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Disso que o Redinho falou. Se vocês concordam. Se vocês têm outra ideia referente a desafios. Algum desafio diferente pra colocar no jogo. Eu acho que desafios... É... De matar o MEC tá faltando. Desafios... É... De... Da vida já tem, né? Encher colete. Tinha que ter um desafio pro Sniper. Tadinho. O Sniper não tem nada especial. Talvez trazer alguma coisa pro Sniper. O Sniper, tadinho. Não tem nenhum item especial. Porque o Fuzileiro tem a caixa de munição. O Médico tem o desfibrilador. Negócios da vida. O Engenheiro tem o negócio de reparar. O Engenheiro só tem essa mina aqui. E acabou. Não tem um item especial. Tadinho. De repente podia ter um item de explotar os inimigos, né? Que nem tem no BF. Ou algo semelhante. Vamos lá. Vamos pegar o desafio. E esse copy novo agora. Vocês gostaram? Ih, pegamos já! Ô, louco! Meu cavalo é incrível. Elimine 999 inimigos. Com a M14. Crazy Horse. Golds. Bonito, né, cara? Queria saber também de vocês. Coloco nos comentários. Deixa eu tocar uma fumaça aqui pra sinalizar que eu peguei. Coloco nos comentários. Tô pensando em fazer um vídeo sobre as fitas gold do jogo. O que que vocês acham? Coloco nos comentários aí. Redinho faz ou não faz o vídeo da fita gold. E aí, se vocês quiserem, tiver muito comentário, muita gente pedindo, eu faço um vídeo falando a minha opinião sobre as fitas gold, beleza. Coisa... coisa desse tipo, entendeu? Talvez faça até um top fitas, né? Golds. Não sei. Vocês que decidem. Eu gosto de fazer o que vocês gostam de ver. De assistir. E antes que o pessoal fale... Ah, Randy, você não fala dos problemas do Warface, cara. Eu sempre tô falando dos problemas do Warface. Eu sempre gosto de fazer um conteúdo diferenciado também. Não adianta a gente ficar só falando sobre os problemas do jogo, que isso todo mundo já tá careca de saber. Eu tô querendo fazer um conteúdo diferenciado, beleza? Eu sei dos problemas do jogo. O jogo não tá aquelas maravilhas. Mas esse vídeo aqui eu quero comentar sobre os desafios do jogo. É claro que a primeira coisa que tem que ser mudada no jogo é o desempenho, né? Net code... Vai dar merda, vai dar merda. Fazendo miss... Nossa. Olha que ia dar merda. Fazer missão de corpo a corpo na Pro, meu irmão? É tenso. Mas vamos tentar aqui. Não sei ter visto algum bot aqui atrás. Fechamos, não? Beleza, galera. Primeira coisa que a gente tem que focar é a melhoria do jogo. Não, 3PC. Miserável. Peraí. Quase que eu dou uma... Machadada do amiguinho. Aqui tem que ser rápido, ó. Não, não, não. Boa. Quase morri. Quase empacotei. Tem que me esconder do CQB. Foi. Linda. Mas eu acho que tem que ter uns desafios legais, cara. Eu foco muito no desafio e diversão. Então, se tiver... Boa. Baioneta é a melhor coisa pra eu fazer corpo a corpo no copy, né, cara? Eu sempre esqueço e uso faca. Tem missão de corpo a corpo? Faz de baioneta que é muito mais fácil, muito mais rápido. Tranquilos? Ah, CQB é tenso. Tentar dar a volta aqui. Não bata de frente com o CQB. Pegue um batedor. Apesar que o batedor também tá bem forte. Slide kill. Pessoal novo no Orface, cara. Faça as missões, cara. Que tem no tab. Aperta o tab aí. E vê as missões. Vai matar no corpo a corpo. Matar de HS. Isso dá 10% de... De GP, 10% XP, PF pra vocês, entendeu? Ah, 3P. Você sabia que tinha alguma coisa de errado. Tem um CQB aqui, ó. Ó, já tomei um tiro atrás da... Da parada aqui. Tá vindo, tá vindo. Deixa ele vir. Baioneta é instantâneo. Vem, vem no redinho. Tenho aqui na ponta 50. E... Peguei. Driblei. Errei e morri. Toma, safado. Mataram lá. Eita, eu não, cara. Tem que matar o bot, velho. Aqui deve ter, ó. Ó, um escudeiro. Vem, escudeirinho. Tiro pulando, meu irmão. Agora tem essa... Essa realização aí no feed kill, né? Tiro pulando. Vamos, 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 vamos. Cadê os bots? Fazer a missão aqui. Aproveitar que tem pouco bot aqui. Deixa eu matar esse Spexon aqui. Tem bot aqui, ó. E já? Já, meu irmão? Calma. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Vamos dar o rush louco, ó. Ó, ó. Eita. Eita. Não deu certo, não deu certo. Que merda, hein? Não deu pra fazer o açougueiro. É. É difícil, cara. Na pró é difícil fazer. Só fizemos o bagulho da pistola. E o da pistola a gente consegue fazer com a baioneta. Também conta. Então você faria duas missões ao mesmo tempo, né? Ela é muito bonita, né, cara? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse videozinho aqui. Participe nos comentários. Participe quando você gostei. Muito obrigado por ter assistido. O apoio de vocês é sensacional. Se você é inscrito no canal, ative o sininho pra receber as notificações do Redinho, dos vídeos do Redinho, né? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Show de bola! Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Vou mostrar pra vocês a fita da M14 Crazy Horse Goats. Então tá aí, galera. A fita da Crazy Horse Gold aí. Show de bola esse cavalo dourado, saiadinho. Isso é um cavalo saiadinho, né, cara? Só pode. Eu curti pra caramba essa fita. Achei bem bacana. Então é isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Muito. Mas muito obrigado por todo o apoio de sempre. A nós estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!